Humildade, resistência e coerência SK, maloca, haha, é nóis Toda vez que o escapa folga a rua fica tensa Toda vez que rola um derramente está tensa Toda vez que ando na quebrada é só problema Toda vez que ando na quebrada é só tiroteio constando É mais um que morre e é só sangue jorrando A cena que é forte você tem que sustentar Ver um maluco estirado e o seu sangue a jorrar Mais um derrame que rola mais uma treta que aumenta Mais uma mãe que chora mais desacerto na sequência Se não corre tu não aguenta sua dívida só aumenta Você anda na quebrada e só gera problema É dívida de droga que o neguinho se envolve Ajoelhado ele chora na frente do revolta Que engatilhou, poupou, caiu mais um na cena Dia seguinte no jornal outro que virou lenda Depois é só pros comentários do que aconteceu Caralho, aquele cara lá Se fudeu, tá com a Siri, tá assim, olha as ideias que rola Alguns falam de arma e outros falam de droga Eu comprei o oitão e tô com os quilos da hora Vamos mudar de assunto que isso aí não cola mais Vamos ficar de boa curtindo o Bob na paz Chegar de tanta treta, chegar de tanto atraso Tenha fé em Deus que ele te tira do buraco De tirar do buraco Toda vez Que o capafogo a rua fica tensa Toda vez Que rola um derramente e está tensa Toda vez Que ando na quebrada é só problema Toda vez Vejo cada cena que dá até esqueça Toda vez Escapa folga a rua fica tensa Toda vez Que rola um derrame de esta bênção Toda vez Que ando na quebrada é só problema Toda vez Vejo cada cena que dá até esqueça E não é nós, quem é a voz? Rap da água mais uma vez aqui com vocês Representar veio um louco invadir O nosso frevo de drão achou que ia sair Pagando de vacilão pela paz Tá todo mundo se não entendeu o assunto Moda ilusória é sem rumo Bota som de vagabundo Enquanto eu mando a rima moleque bicho moro Subúrbio aglomeu só vai cair dedo duro Bibo chegou quebrou tudo tá aí porque me orgulho Contudo lucro não é nada levada de sofredor Capa só cala na bala nós pelo redentor Meu inimigo é diabo E que fique bem claro Deus é o que julgo incerto Sabe bem como cobra-lo Virei carro no sapato de muito deputado Samambaia me criou e entendeu o recado Só quero ter meu espaço sem atrasar Ninguém tem que ser refém em nenhum lugar Salve a ISK Cola firma pra somar Nego vai delirar Quando o DJ toca Toda vez Que os capafolga a rua fica tensa Toda vez Que rola um derramente está tensa Toda vez Que ando na quebrada é só problema Toda vez Vejo cada cena Que dá até tensa Toda vez Que os capafolga a rua fica tensa Toda vez Que rola um derramente está tensa Toda vez Que ando na quebrada é só problema Toda vez Vejo cada cena Que dá até tensa Toda vez As melhores músicas Só aqui no palco mp3.com Barra DJ Mixer